Um game sem ponto de orientação, velho, sem ponto de referência, é o que aparenta-se aí, velhos. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E hoje voltamos com Ghost of Tsushima aqui no nosso espacinho para debater mais sobre os detalhes do jogo. Mas antes de qualquer coisa, já picota o botão do like para dar aquela baita força do trabalho que a gente faz aqui. E se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Se inscreva hoje mesmo e faça parte dessa família linda no YouTube, beleza? O novo jogo da Sucker Punch vem criando boas expectativas por onde passa e não é para menos, né? Desde o gráfico extraordinário, temática cativante, aquele enredo forte, né? Que a gente já discutiu aqui e gameplay bem convidativo, vai! Ghost of Tsushima conquista facilmente o jogador a dar uma chance para ele, né? Porém, galera, embora já tenhamos mostrado aqui elementos da mecânica que se parecem, né? Com outros títulos já existentes no mercado, uma coisa parece ser novidade. Em praticamente todos os games de mundo aberto, né? A gente tem aí o auxílio para nos orientar o nosso amigo ponto de referência. Basicamente, a gente acessa uma missão, aceita ela, seja principal ou não e tal. E logo ali no mapa, como também no HUD do gameplay e tal, logo a gente vê o ponto de referência, né? Aquele pontinho, uns mostra até quilômetros que faltam para chegar ao destino e tal. Indicando o lugar onde temos que ir para dar início à missão, não é verdade? Em casos como Assassin's Creed Odyssey e mesmo aí o recente Ghost Recon Breakpoint, quando a gente escolhe jogar pela exploração, né? O modo exploração, a gente até tem que prestar muita atenção nas pistas que os NPCs dão para chegar no local de missão, porque basicamente eles tiram, né? Nesse modo, o ponto de orientação. Porém, galera, Ghost of Tsushima, segundo o diretor de arte Jason Connell, em entrevista lá no ano de 2017, nossa experiência com o game será um pouco diferente do que a gente já tem visto em games recentemente lançados, né? Segundo ele, o jogo já está sendo desenvolvido para que não seja necessário um ponto de orientação dizendo que você precisa ir lá para fazer tal coisa. Não, cara, vai ser full exploração. Você vai olhar para o mapa, vai ir por algum canto e lá você vai descobrir alguma coisa. Nós vimos isso já no gameplay, né? Da E3 de 2018, que logo no início, né? O protagonista Jin Sakai, ele se abaixa e pega ali uma folha, né? De cor diferenciada. Uma folha que aparentemente não pertence ao lugar onde ele está ali no momento, né? Depois que ele caminha alguns passos e tal, chega num ponto com visão bem ampla da região e nota lá no canto esquerdo uma árvore da mesma cor, sem qualquer ponto de referência, sem qualquer ponto de orientação. O jogador, ele se dirige até o lugar e no final do gameplay a gente vê de perto, né? A grande árvore de folhas avermelhadas do qual aquela folha específica saiu dali e foi até onde ele estava no início do gameplay e tal. Pessoal, já de início, eu pensei que o game estava sem HUD, né? Aquela apresentação estava sem HUD de propósito, porque se vocês analisarem os gameplays de revelação, raramente a gente vê HUD, né? Isso é feito propositalmente para trazer aquele sentido de imersão, tela limpa e assim por diante, não é verdade? Mas agora, com essa explanação do diretor de arte, o ponto de referência dá-se a entender, né? Que não foi removido daquele gameplay, mas sim descartado totalmente do jogo. A proposta aqui é outra, é exploração. E sendo exploração, como que vai ficar o enredo, tá ligado? Como que você sabe que você vai ter que ir do ponto A ao ponto B? Será que em todas as situações serão iguais nós vimos no gameplay de 2018? Nós vamos ter que olhar, ir a um lugar alto, ver o mapa num todo, ir fuçando, né? Explorando mesmo cada pontinho dele, até descobrir o lugar onde vai dar início, a sequência da história e tal. Não sei, caras. Eu fiquei bem curioso. Não entendo como que eles vão fazer isso aí, mas eu quero muito jogar, meu. Esse game, ele tá apostando, aparentemente, numa proposta muito pé no chão, muito real, com um enredo, né? Focando numa história que realmente aconteceu e tal. E esse lance de não termos uma orientação nos traz ainda mais imersão, no meu ponto de vista, né? Você não tem que ser direcionado pra um canto. Você vai ter que explorar mesmo como se estivesse ali na história, de acordo com as informações que você colheu, as coisas que você viu, você vai ter que prestar muita atenção pra se dirigir ao lugar certo. Eu acho que será assim. Não sei. Tô curioso. É como eu falei, a gente vai ter que aguçar o nosso sentido samurai e cair pra dentro da mata, velho. Coisa que, pra mim, é muito bom. Eu fico muito feliz com isso. Porque, como eu comentei no vídeo anterior com vocês, geralmente os exclusivos, eles focam na narrativa, né? E não num mundo aberto rico em exploração, tá ligado? Até tem. Só que não é aquela coisa tipo um RPGzão, tá ligado? Você fuça pouco. O que a gente mais vê nos exclusivos é mundo semi-aberto, né? E pelo que já podemos presumir de Ghost of Tsushima, nós teremos, sim, um mundo vasto, né? Como já foi falado pelos produtores, e que de brinde nos vai obrigar a fuçar tudo. E isso, consequentemente, nos dá o quê? Mais horas de gameplay, cara. E era o meu maior medo, né? O maior medo que eu tinha, né? Era que o game tivesse aí, sei lá, meu, 20 horas, tá ligado? Pô, sacanagem, né? Ele precisa ser gostoso de se jogar. A gente já percebeu que vai ser encantador. Gráficos de cegar os olhos, experiência astronômica e longo, né? De médio pra longo, cara. Tem que ter aí, no mínimo, umas 35, 40 horas e tal, né? E vamos que vamos. Honestamente, né? Depois dessas coisas que eu tenho pesquisado, que eu tenho visto, né? Os sites publicando e tal, tá deixando esse meu medo ir embora. Porque só o fato de focar mesmo em exploração já dá um alívio muito grande, cara. Já dá um alívio muito grande. Mas, e pra você? Isso é um ponto negativo? Você já é um cara acostumado a jogar sem HUD, né? Ou prefere seguir por um caminho mais, né? Orientado dentro do jogo? Comenta aqui, cara. Deixa a sua opinião. Também é importante saber o que você tá achando da nossa cobertura desse jogo. Críticas construtivas, galera, são extremamente positivas. E se temos como melhorar algum ponto, por que não fazer, né? Então comenta aqui. Vamos lá. Nos ajude a melhorar o canal. Falem se vocês querem mais e mais conteúdos do jogo. Se não, chega. Não aguento mais Ghost of Tsushima, Kalil. Nos avisa também, beleza? Pessoal, me sigam nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.